Boa tarde. A Polícia Militar está desenvolvendo um trabalho de fiscalização dos apenados que estão cumprindo as suas prisões em regime domiciliar. Então ela faz visitas constantes nas residências desses indivíduos em horários inopinados para confirmar se de fato eles estão cumprindo o que foi determinado pela Justiça. Então fica o recado. Cumpram o que foi repassado pelo Judiciário porque vocês serão fiscalizados. Seu capitão, inclusive hoje nesta manhã em contato com o Ministério Público de Muriaé foi expedido um mandado de prisão, um mandado de recolhimento para um dos apenados que estavam infringindo as normas. A Polícia Militar constatou, repassou a demanda e o indivíduo foi recolhido e agora está sendo preso na delegacia.